Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do canal Vídeo Aulas Projetando e na aula de hoje vamos falar sobre quatro comandos diferentes do AutoCAD, tendo eles JOIN, FILLET, SHUFER e BLEND CURP. Para que serve o comando JOIN? O comando JOIN serve para unir objetos ou unir linhas. Como por exemplo, essas duas linhas ou esse retângulo que foi feito por linhas separadas. O comando JOIN é acionado através do teclado, vamos digitar JOIN e dar ENTER, começando pelas linhas. Ele pede para selecionar os objetos que você quer tornar um só. Então eu vou selecionar as duas linhas e dar ENTER. Imediatamente ele torna elas em uma única linha. Novamente, dessa vez vamos fazer com o retângulo JOIN, ENTER, seleciono, ENTER de novo. Agora as linhas se tornaram um retângulo único. E é isso pessoal, o comando JOIN também é bem simples e serve para união de objetos. Agora vamos falar dos comandos que eu uso para ajustar as bordas. São os comandos aqui, FILLET, SHUFER e BLEND CURP. O FILLET pode ser usado da seguinte forma. Nesse caso, desse exemplo que eu montei. Eu dei um OFFSET do retângulo externo para dentro e me sobraram essas linhas. Eu preciso ir com o TRIM para cortá-la? Não necessariamente. Eu posso clicar em FILLET e nas duas linhas. que ele já arrumam as bordas para mim. Bem fácil. Aqui onde eu tenho duas bordas separadas. O FILLET resolve? Resolve. O comando SHUFER. Ele pode me resolver da mesma forma que o FILLET. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu clico em SHUFER. Teclo D. DITAM. E dou a distância que eu quero o tamanho que eu quero desse chanfrado. Tanto na primeira linha, quanto na segunda linha. Aqui no caso, por exemplo, 4. Ele pede lá, especifica o primeiro tamanho do chanfrado. Então, 4. E o segundo foi 4 também. Clique na primeira linha. Clica na segunda linha. Ele fez o chanfrado. De novo. Chanfrado. Distance. Vamos, dessa vez, 5. E 6. Tamanho diferente. Seleciona as duas linhas. E ele chanfrou. O último. Blend Curves. É para curvar. Para fazer paredes curvas. Ou cantos curvos. É da mesma forma. Você clica no comando aqui em cima. Seleciona as duas linhas. E ele já curva. Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu fazer uma coisa. E ele já curva facilmente. São comandos simples, mas que são de bastante utilidade nos projetos que a gente acaba desenvolvendo no AutoCAD. AutoCAD. Bom, pessoal. É isso. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem me deixar aqui embaixo na página do Facebook. Facebook.com.br VideoAulasProjetando. Se tiver algum comando que vocês não consigam usar, que vocês queiram aprender, pode me deixar aqui também na página do Facebook. Obrigada por assistir. Clique em gostei no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Clique em gostei no vídeo.